O que é que queres fazer? Olha, está a tocar o telefone? Sim. Olá, muito bom dia. Tá? Ai, bom dia, um senhor. Uma senhora. Como é que se chama? Parecia um rebelde de Sousa. Daqui é o Manel. E a Maria. Tá, sai. Sim. 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 Concorrência. Concorrência. Sim. O que é que faz? Nós temos que estar à altura de uma concorrência que vai ter grande... Eu me rompi aqui uma reunião que tinha. Uma reunião que tinha. O que é que faz ver o seu programa? Interrompi aqui uma reunião que tinha. Ganhou 5 mil euros para o país. A economia. Temos 5 mil euros. 5 mil euros. 5 mil euros é o prédio. Ganhou 5 mil euros. Para o país. Temos 5 mil euros. 5 mil euros. 5 mil euros é o prédio. Temos que falar a sério. Eu gosto muito de ver o seu programa. Sim. Sim. A economia. O que é que fala. Sim. Sim. Concorrência. O que é que fala. A economia. Sim. A economia. Nós temos que estar à altura de uma concorrência que vai ter grande categoria. Estávamos jogando o ódio. No ódio a pessoas que são de outras etnias a pessoas que são de outras culturas. No ódio. No ódio. Na zona do Caixo Sodré. Ah, sé. Na zona do Caixo Sodré. Sim. Categoria. Já ouviste opiniões acerca de haver um novo Salazar. Na zona do Caixo Sodré. Sim. Sim. Categoria. Concorrência. Sim. Sim. Categoria. Estou o que fala. Concorrência. Sim. Sim. O novo Salazar. Sim. Categoria. Estou o que fala. Concorrência. Sim. O novo Salazar. Na zona do Caixo Sodré. O novo Salazar.